I won't deny it, I'm a straight rider, you don't wanna fuck with me, got the police busting at me, but you can't do nothing to it, let's get ready to do it Salve salve rapaziada, Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, mano, seja bem-vindo, deixa seu like aí, pode querer rapaziada, se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, rapa Hoje eu tô aqui no GTA V, mano, trazendo mais um episódio de vida real aí pra vocês, certo rapaziada? E rapa, do início de vídeo aqui, já vou pedindo uma meta de likes aqui pra vocês, pode querer rapaziada, bora bater 500 likes nesse vídeozão pra me tá trazendo mais vídeos aí de GTA V pra vocês, tá ligado? Então vai embora deixar o comentário aí, mano, pode comentar qualquer coisa, comenta aí hashtag GTA pro vídeo ter uma nota de comentário que eu vou tá dando amém em todos os comentários aí, rapa, pode querer? Tô aqui na minha goma, acabei de trocar o sangue aqui da bichona, ó, coloquei algumas ferramentinhas aqui, ó, quer dizer, esse, meio que esse armarinho aqui, ó, de chave Esses bagulho aí, rapaziada, tava trocando o óleo aqui da Titan, cês tão vendo que a CBR não tá aqui nem o Voyajão, porque o Voyajão tá lá no Lava Rápido, certo rapaziada? Foi levar de manhã, e a CBR tá com o DS, mano, falei pra ele tá pegando ela, pra tá fazendo uns correio ali pra mim, e mano, é pro bichão tá vindo já, eu liguei pra ele, ele disse que já tava vindo já Agora eu não sei por onde que esse jagunço tá vindo, rapa Se você vai gostando do videozão, deixa o like aí pra nós, certo? Agora eu vou tá levando a Titan e a CBR lá pro Lava Rápido E o DS vai tá voltando com o carro, tá ligado, rapa? Vai tá voltando com o carro aí daquele naipão Mano, cadê esse cara, rapa? Meu Deus, ó, tô vendo ali uma motinha vindo Ah não, mano Ah não, mano, sem capacete o cara, mano Sem capacete, mano Tá vendendo a buzina, desgraça Ô, mano E aí, maluco Não, você é todo ousado, né? Eliminador de rabeta, sem capacete É, claro Então você é ali, né? Nada Você é ali, então Meu óculos de serralheira, aquele de proteção Ah não, mano, vamos descer no Lava Rápido Ah, bora, bora Vamos aí Não, você... Ó, rapaziada, o cara gravou... Cadê o bode? O cara gravou um vídeo com minha moto, hein, mano Achou linda, né? Pode falar aqui, ó, o bicho não tá linda É, o cara tá iludido, hein, parceiro Oi, e cadê a XT e a Titan, mano? Mano, fala... Não fala esse nome pra gente, não XT e a Marra Ué? Peguei nojo Ué? Vendi, mano, vendi Vai vir outro baleiro aí Ah, não, mano Pra tomar pau da CBR? Ah, tá E a minha... Minha 150, ô... Tô pensando em fazer uns esquemas nela aí Colocar um motorzão Ou um de 160 Só pra começar Arrancar aquele de 150 Ah, mas toma pau... Mano, você pode colocar 250 cilindrada, mano Toma pau... Ó, você toma uma vergonha na cara, hein, rapaz Bora descer no Lava Rápido lá Buscar o carro, bora Vamos, eu venho na sua casa Mandar você cala a boca ainda Mano, você tá com minha moto Com sua moto ainda Mano, eu tava rapaziada Que cara é esse, mano? Pera aí, migão Deixa eu virar aí É uma carreta, é E, rapaziada O que é a placa da Titã de lado, parça? Ladão, porque hoje Não vai avançar Sinal até umas horas Marginal Bora, bora Vamos pela rodovia, tio Ah, puxa aí Não sei... Pega a direita aí É só pegar a direita, Jaguzo Puxa aí o... Jaguzo Olha, mano Ainda uma rapaziada Mano, vai no canal desse cara aí Comenta lá, mano Cadê o Patu Globo, mano? Toma o Grauzão da Titã Zona Lado a lado Que fala Olha a carreta aí, louco Deixa eu sair um de ladão aqui Olha o Grauzão de CBR, rapaz Ei, Jaguzo O cara não O cara tá no grau E quer que os outros ainda Dê espaço pra ele, hein Ah, não, mano Na rodovia, ó Xano Onzeiro Estralando mais que tudo Essa moto aqui, rapaz Tá ligado O painel não funciona É, farol também não Farol é luxo E nós andamos desse jeitão Tu só adiando o dia De ir lá na casa do mano Lá pra tá arrumando esse farol E nada, parça Olha, mano CBR, mano Criadorzão, rapa Aquela rapeta é muito gigante Pra CBR, parça É louco Vamos aí, tem que pegar o retorno aí, viada Pega a direita aí Onde o caminhão tá indo lá, ó Ô, Jaguzo O que é, Lu? Você viu o cara do caminhão? Por que o cara veio? Ele ia entrar aqui, viado Depois você vê no vídeo Ele ia entrar aqui E do nada saiu da faixa Mudou de parte Pra onde agora? Tem que pegar o retorno, né? Vamos Olha eu na contramão Ah, não, hein Depois que chega a multa Não sabe porquê Mas a placa tá de lado Isso é para nós, rapaziada Sem retrô Com a placa de lado Não é mole, né? Será que vai dar bom? Vai, pô Só vai perder as duas motos, né, mano? Ei, Jaguzo Ah, dó Dizem que sabe dar grau de CBR, rapaz Ah, você tá ligado que aqui eu tinha uma, né, parceiro? Ah, eu peguei aquela CBR um tempo, hein, véi Bichado, desce Passa o bagulhinho de conversado Tô bem um dia que furou o pneu Ah, não, mano Olha o Jagun saindo sem seta Ah, tá parecendo o desce dirigindo o gol dele, rapaz Aquele golzinho que toma a pau do Royais, mano Desce, mano O cara parece que só compra carro pra apanhar, mano Carro em moto Não, beleza, mano O cara só apanha nos rachas, mano Acelera, Jagun Ah, tô vendo essa palhaçada aí, hein Toma, grauzão, rapaz Neutrão E aí, rapaz Os caras de um salve em nós Dizem que tão no horário de almoço Mas dizem que o carro tá aqui, mano Não sei na onde Não sei na onde que esses caras enfiou E o desce também sumiu, mano Deixa eu ver Oxi Oi, Jagun Oi, Jagun Tá aqui o carro Caralho, eu passo e nem viu, mano Aí, rapaz Trocamos as rodas do bichão Nem falei no início do vídeo, mas troquei Eu passei as BPS Aí, a bomba aí, rapaziada A bomba, né E aquele gol seu, mano Só vindo na oficina também Puta que pariu, mano O carro tá em casa, Jagun É, né Eu que não ando nele direito É, não ando Eu tô sem andar nele mocota Mano, e rapaziada Essas rodas aqui, o bagulho ficou pelo nele, hein Melhor que as BPS Eu achei, né, mano Ah, eu também, viado Essas aí tá bem mais loucas que as BPS E o som, zão Deixa eu estralar o som aqui Diga o som aí, viado Entra aí, viado Deixa eu fechar as portas aqui Qual música, qual música? Aventura Noturna, sei lá É, pode parar O número dela é a dez, né É, deixa eu fechar a porta aqui Pera aí Fecha as outras também Que os cara deixou todas as portas abertas É, e meu carro aqui com a chave toda Eu vou falar pra esses caras Aí, estrala a porta da mala aí, tio Ei Aí, liga só Pera aí, pera aí Quando você ligar só é clara Deixa eu bater as portas aqui, mano Puxar ele mais pra frente aqui É, rapaziada O cara já quer sair de rolê com o meu carro, mano Ligou? Mas é claro Pode ligar, ligar, aí Eita, porra, é a cara Aí, rapaziada Só você aguenta Escutar esse som Pra todo o casal É melhor comer Pô, vovendo ele Liga lá, liga lá, liga lá Não vai dar direito Só brincar no refrão Me aplica Aê, Jagu Isso aí O que você tava falando? Vai me der o seu, é? Vendeu o Gol Quer pegar uma Saveiro, né? Tá ligado Tava querendo pegar uma Saveiro Mas, mano Não acha uma bonita, né? Uma G3, tá ligado? Ou quadrada, mano Então Pegar uma quadradinha, miada Você já teve uma, não teve? Já Mas faz uns Faz uns três anos, eu acho Quatro É, um carro bom, né? Ô, vamos subir lá os caras É, mano Deixar a chave lá Das motos lá no Ah, tá no contato Deixando o CBR aí no contato Bora Então, vamos subir aí Depois não vai ter que buscar Vim buscar, velho Quero ver como que dá Vim buscar De busão Ah, de busão Olha, mano Que cara Mas com Ó, conforto Você quer conforto? Então você toma desse Ô, louco Mas cê é louco Tá foguete, hein, pô Cê tá na asa Não A única coisa que é ruim dele O ex-dono desse carro Que eu troco ideia com ele, cara Tá ligado Tô ligado o bichão Que trampou lá na firma Ah, o Léo, cara O TL lá Tô ligado Ih, mano A única coisa que ele vacilou Tipo, ele baixou Colocou a suspensão fixa Colocou as rodas Só um, mano Mas ele esqueceu De legalizar o bagulho, né? É, então Mas aí vai ficar Com seu critério agora, né? Tá, mano Ou legalizar Ou andar na boqueta Fui ver lá É uns mil e oitocentos Viado Pra tá legalizando Aí é puxa, né, parço Nessa faixa Esse valor aí Dá pra você, mano Fazer alguma outra coisa Que precisa nele Tá ligado? Então, mas acho que Eu vou legalizar, velho Ou vou arriscar Cair na blitz primeiro E tomar vergonha na cara Se você cair na blitz O prejuízo é maior Do que de pagar Pra legalizar, né? Tem que pagar guincho Pátio Pátio E aí de uns plotos Fora a multa As multas, né? Porque não vai tá legalizando Então eles vão querer multar, né? Multar a roda Suspensão Só se eles quiserem embaçar Então Mas aí, nós temos que marcar um rolete de carro, viado E eu vou ser o melhor Então Tô vendo aí, viado Então Vamos só usar volts Vamos ver Eu quero ver se eu arrumo um encontro Pra nós encostar, parço Então, parço Manu que tava pra pegar um carro também Era MG, né, viado? Ele ia pegar um Sim, sim MG tá Ele tá fazendo faculdade, né, parço Ele nem cola direito E o gordão, mano? E o menorzão lá? Então Isso é a questão Não sei desses caras, viado Mano Sinalzinho aqui vai tomar no cu Só quando nós aceleramos de rápido Não é, então Mas aí o carro tá piloto Somzinho baixo, rapa Pra andar direito Só pra nós, né? Pô, a do YouTube tem buga vídeo aí Que só a porra, mano Olha o Domingão Domingão, né Nem domingueira Então, rapaziada É, quando eu tava chegando em casa Mano, com o Voyage A câmera A bateria da câmera Descarregou Então eu peguei outro E desci aqui no Lava Rápido Já tá de tarde já Já faz uma cotinha já Que eu desci pra cá Tô com o DS aí de novo, mano Esse cara, mano Tá falando com quem aí, Jagu? Ô, maluco Tô mandando uma mensagem pro mecânico ali Ver se tem jeito na moto lá Ou vai ter que tacar fogo nela aí, ó Tô até balançando a cabeça Mas eu tenho a solução Não, me responde uma pergunta Só comprar um galão de gasolina Não, me responde uma pergunta Me responde uma pergunta Você gosta de café da cafeteira? Não, não, não Não, não, não Já guardei o celular Vamos embora Vamos, vamos, vamos Vai de titã Eu vou deixar você ir de titã Chama, Rafa CBR zona de quebrão Você vai sentar aí na cabeça Ó, grausão de trans, ó Passa no corte Eu vou esticar muito, rapaziada Na cidade Nós anda tranquilão Agora na pista Nós enrola o cabo Tá ligado? Eu tô planejando também, rapaziada Nesse final de semana Juntar a rapaziadinha Descer pra praia, mano Com os foguetes, tá ligado? O foda é que o DSV deu a XT dele E, mano, tá sem moto, né? Ele tá sem moto E é foda Tipo, assim, moto de alta cilindrada Ele tá sem moto de alta cilindrada E tem que ver, mano Quando ele vai pegar o automotinho aí Pra não estar descendo pra praia Tá ligado, rapaziada? Mano, pensei Mano Tô ouvindo você falando no bluetooth aqui Eu tava pensando em de garupa com você Mas Deus me livre, mano De garupa nessa CBR aí com você Vamos, mano Monta Segura no pé que você não cai não, rapaz Toma um neutral, rapaz Segura no pé que você não cai não, Deus Você é pacetiano, entendeu? E aí, rapaz, mano A bateria, mano Essa câmera aqui tá bichada Tá viciada Tá igual as minhas Tava falando sozinho, rapaziada Achou que tava gravando É Nós trocamos mó papo, né, Deus? Mas aí, viado Volta aí só pra ter um resuminho aqui, mano O que que você tava falando lá, Jão? Ah, mano Da moto, né, tio? Então Você vai pegar qual moto, será? Então Tô vendo, tô vendo E também eu tava falando Antes de Acho que da câmera parar Tava falando De ir pra praia com você Do CBR, tio Tá Mas você é louco e o medo Olha, mano O medo fala mais alto, mano Mas vamos ver, vamos ver, rapaziada Vou encerrar o vídeo pra aqui Se você gostou, deixa o like Tá aí as conquistas, rapaz Voyajão Mano 160, então De manobra De quebrão E é isso, rapaz Tamo juntão, mano Passa no canal TS Vai estar na descrição Tô trazendo outros videozão aí pra vocês Então deixa o like Falou, mano Pegar o busão aqui Pega uma moto, tio Volta aí Eu vou te deixar na sua casa lá, tio Ô, maluca Aí sim, mano Tá ligado É isso, rapaz Tamo juntão Deixa esse jaco Na favela tamo de motinha Não fique em choque Não é muqui Tá puxando bonde emocionado Tchau Tchau